Mano, duas armas muito boas que eu gostei desse jogo aqui, de frente que é a WSP Swarm, que é tipo uma, deixa eu ver, comparada com uma Uzi, é comparada com uma Uzi com uma arbala E a... e a Pull M-Ot, que é a arma de longa distância de mira, velho, aquela arma é uma delícia O meu jogo parece que vai explodir, galera, todo mundo que for jogar, tenta jogar com central, com ventilador em cima, com cooler, tá gente? Não joga sem nada disso, tá gente? Não joga, não aconselho, porque o jogo tá muito pesado e na configuração gráfica coloca na menor possível E na configuração de FPS, bota na maior possível, tá gente? E bora seguindo aí, rapaziada, bora seguindo nós aí, bora deixando o like, bora chamando os amigos Como que pega a RAM 7? Mano, você, quando clica na arma, vai ter as armas que tem que liberar, tá ligado? Aí, conforme você vai jogando, você pode comprar também na loja Quando eu for pro lobby de novo, eu ensino como comprar arma, tá ligado? Aí, basicamente, pra você ter arma, você tem que jogar pra poder fazer as missões, tá ligado? Pra pegar mais armas Pois é, a otimização diz que a galera tá reclamando muito, né mano? Gostei no iPad mini, sexta geração e no iPhone 15 Pro No iPad o gráfico é ruim, travando no alto e no iPhone o celular só falta explodir Mas já o gráfico é muito melhor O que os caras falaram, Amon, que tipo... Pra três aparelhos que vai tá muito top Tipo, o iPad que eu tô jogando, o iPad M1 e o iPhone 15 Pro Max Nesse três aparelhos vai tá rodando melhor Então, infelizmente, o próprio jogo já entrega que... Que tem muito aparelho que tá mal otimizado Infelizmente, velho Vem cá, parceria Não, pô, eu tô na tua intenção já Desceu? Porra, mano, não nocou, velho Essa bichona é muito fraca, velho Mano, eu acertei umas dez balas no alienino Pensei que eu tinha nocado, velho Fui carregar pra puxar o outro Corri Bora voltar, bora voltar Que isso, velho Enquanto dei uma paulada no outro ali do nada, velho Vou voltar aí pra quebrar esse maluco aí no meio, velho Desce, desce Ui, deu, não Ah, saiu, deu Ah, saiu, eu vou voltar Ah, saiu, eu vou voltar Ah, saiu, eu vou voltar Vamos lá. Caraca, moleque. Só vende dois nessa merda, velho. Sai. Finaliza ou não, velho? Finaliza ou não, velho? O maluquinha ia me finalizar, velho. Quero meu loadout, velho. Quero meu loadout. Tu vai liberar não o jogo? Loadout pra nós? Eu vou cair junto com os amiguinhos aqui. Eu quero meu loadout, velho. Abre caixa, filho. Abre caixa. Ah, galera, outro detalhe. Tem alguns botões que não tá 100% não, tá? Tem hora que tu clica no balão aqui, eu tô andando que nem um bot. Eles não colocaram... Eu acho que os caras não... Não tá focado nesse jogo, não. 100%, velho. Eu acho, velho. Não é possível. Porque tem muitos jogos que já passou por essa fase aqui, de bug de analógico, até o PUBG, velho. O PUBG teve uma época que tinha um bug de analógico, meu irmão, que era impossível tu... Tu usar o analógico às vezes, ele falhava. Tu puxava pra um lado, ele ia pro outro. Aí o PUBG corrigiu, tá ligado? E aqui parece que tá no beta. Isso aqui é pra ser resolvido no beta, velho. O bug de analógico, galera, o que é? Tipo assim, tu dá um slide, às vezes. Aí tu quer começar a correr, tu não corre de automático, tá ligado? Tu começa a ficar andando, que nem um bote. Ao invés de começar a correr, tá ligado? Então, tipo assim, se der bug, velho, de beta, velho, isso daí. Era pra tá rolando isso daqui ainda não. Bora pegar aqui, bora pegar a sauna aqui. Ô, vem, 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 vem pegar o drop, vem. Confia. Confia que ninguém vai tá aqui. Tem que ter cara de maracão, eu não sei se... Tem cara quase, tem cara... Cadê? Ô, cadê, fi? Ah, porque ele tava na mesma linha do amigo ali. Galera. Galera, não sei se vocês estão reparando, é muito bom, velho. Você vê que tem um alerta vermelho que fica de vez em quando? Na tela, que fica de laranja. Esse alerta vermelho é quando... É quando tem alguém te mirando, velho. Aí quando dá aquele alerta, tu já sabe que tem alguém te mirando, mano. Tu já fica esperto, já, fi. Aí ele direciona qual que é o lado que tá te olhando, tá ligado? Então, naquela hora eu fiquei todo agoniado, porque eu já sabia que tinha um monte de cara me mirando. Só não conseguia achar o pixel dele, tá ligado? Tem arma aqui, vários tiros também, por baixo. Essa estrutura de ferro não varia, mas se for estrutura de madeira, varia. Alguém me mirou. Agora subir lá. Tirar esse campeiro daqui. Sobe rápido, fi. Sobe rápido. Ajuda o lance dele. Ó, na pera, safa. Finalizar assim. Quase eu finalizo, donadinho. Tem uns caras que sobrem nessa caixa d'água, mano. Fica aqui três horas, velho. Se não ficar esperto, vai de ralo, fi. Ah, mano. Porra, tem hora que, mano, eu paro de atirar pensando que já matou, velho. Tem hora que eu penso que já mato, mas não mata, velho. Tem que dar mais tiro, velho. Ah, morri. Já tem cara me mirando, velho. Ai, não, velho. Eu tenho que calcular o dano dessas armas ainda, velho. Ainda não tenho o time no dano. Na verdade, eu erro isso em tudo que é jogo, velho. Tá achando que tá no proibir? Pois é, mano. No proibir, eu também erro isso. Às vezes eu penso que eu matei. Teve um high-rise que eu postei três dias atrás, velho, de 12. Que eu paguei uma dosada e falei, ó, matei. Aí não morreu, cara. Aí quando eu vi, já era, fi. Caraca, parei de atirar e morri. Tem que parar com essa mania, velho. Tem que parar. Ou tem que entender o máximo mesmo do limite, tá ligado? Valeu, mano. O jogo tá gostosinho, pô. Esse celular... Só que o celular é bom, isso. Infelizmente, mano. É por isso que eu digo, o jogo não vai flopar. Eu acho que ele não vai chegar a flopar. Mas aí vai ficar um público muito, tipo, limitado, tá ligado? Não vai ter todo mundo que vai poder jogar, velho. Quem vê a minha experiência de jogo jogando, vai, pô, vai querer jogar, tá ligado? Porque o jogo é bom. Mas a pessoa vai lá pegando o celular, mano. Sei lá, X3. X3. Pouco X3, velho. Pouco X3 nem intermediário. Que roda legal pro BG. Não roda liso. Mas dá de brincar. Não dá de brincar hoje em dia ainda? Caraca, velho. Aí o cara vai tentar jogar o azul. Eu não sei se vai dar de brincar, tá ligado? Aqui já tem três malucos que caíram melhor do que eu já. Não vai dar nem de cair em cima. É, ele é Vral. Ele atirou. Ai, meu Deus. Volta aqui, maledito. Não dá de vacilar, velho. É muita treta. O cara tá dormindo aqui. Tem uns caras que estão arrumando sem a configuração. Ele tá parado aqui, ó. Já peguei uns três ali, assim. Acosta. É onde? Vai dar essa doze aqui. E aí, galera. Tão gostando? Vai, foco. Só tá meio maluco. Coisa linda, mano. Essas vandas é muito doidas, velho. Essas treta, velho. Esse jogo é bom, velho. Pô, eu queria que ele fosse bom pra todo mundo. O cara me embangou, sem querer. É, louco. Que jogo bom, velho. Tu gostoso de jogar HFPP. Não sei se é muita saudade de jogar HFPP, velho. Tem muita vontade de jogar HFPP. Não sei como é. Cadê o loadout? Eu quero o loadout, velho. Eu quero o loadout. Eu quero o loadout. Eu quero o loadout, velho. O cara não gás, velho. Tá em cima. Tá em cima. Eu... Eu... Olha o que. Meu Deus, tem cara marcando aqui. É desgraçado, velho. Porra, mano. Por que não matou os caras do meu time? Esse demônio. Marcador desgraçado, velho. Olha. E do cabroco, velho. O gráfico tá melhorando então, galera. Segundo eles, os shaders do jogo, que é... As configurações gráficas, vai melhorando conforme você joga, velho. Quem tá se dando bem é o pessoal que joga o controle. Mano, os caras que jogam o controle, mano, é apelão, né? Mas é bacana, mano. Eu gosto de dificuldade mesmo. Eita, fiquei todo tronche. Eita, eu vou no arco, velho. Eita, eu vou no arco, velho. Eita, eu vou no arco, velho. Não sei de onde é. Achei. Ai, voltou em mim, velho. Ai. Eu cheguei errado. Ai, velho. E de baixo acerta, ó. Ó, tem mais estrutura que o tiro vai, mano. É muito bom, mano. Eu queria que esse jogo guardasse pra muita gente, velho. Na moral, velho. Esse jogo é bom. Oh, mano. Transcrição. Al que eu estou jogando, velho? Our gutña EPEECOM. É muito legal. Então a legalização. Resходos na queda. Fácil. Eu gostaria. O Amazon, o Spotify está ouvindo muito, E é foda! Vamos, baby! Só quem gostou, metralha no like E Luigi tá GG, rapaziada Eu realmente queria que esse jogo Ele tivesse bem otimizado pra todo mundo, véi Pra mim dá de brincar, tá ligado? Pra mim dá de brincar, mas não tá dando de brincar todo mundo, véi Não tá legal pra todo mundo No Rogue 8 tá ali Tem gente que tá falando que tá ali, tem gente que tá falando que não tá, véi Eu sei que de Android, o melhor aparelho até o momento O pessoal fala que é o Red Magic, né, mano? Red Ninja, galera 7 baixas, galera 7 alienígenas na missão aí 6.243 de dano 10 remobilizações Sei lá que é remobilizações, mano Que é remobilizações We are memories